Maracob, hein? Surpreender! Uma vela acesa descobre o meu íntimo, profundo universo. De fato, confesso que fácil não foi. Sozinha agradeci, renovei meus horizontes e em slow percebi, nada seria como antes. Um pão ecoa num espaço vazio. Você soa, sentiu um calafrio? O médio grave recria uma percepção em forma de funk, renova sua concepção. Quatro, cinco, seis... Esqueci um anão? Até eles foram até o chão. Zaca e Tati soam abusada. Minha harmonia deslumbra, lacra em toda parte. Sua mente invade e já com sete anos de idade o que eu queria já sabia. Princesa pequena, meu rosto entorpece. Define, ah, se soubesse, a mulher atrás dessa face. Criança já fui, resolvido esse impasse? Sua voz é melodia, me alegra todo dia. Minha estrela azul faz meu céu tão blue e a vela não se apaga. De um tchado funk rebola o mesmo, nada a esmo. De longe percebo uma atmosfera e no peito esquerdo riscado eu vejo que a coroa não veio à toa. E mais um pão ecoa. Mamacita, estou imui louca. No meu mais íntimo vejo ainda aquela vela acesa, chama que se entrelaça com a minha mente. E atrela dimensões trazendo aquela reflexão sobre quem sou e que poesia será feita de mim. Cheguei e é assim que eu gosto no pancadão. E se me pedir pra parar, mais eu vou te provocar. Cheguei e é assim que eu gosto no pancadão. Confira essa festa. Vocês vão ver o que tem lá dentro, tudo de bom Valeu, vamos que vamos Mamacita, estou muito louca Música Pronto, meu amor